Na casa de Lana Pimenta, o quarto preparado para receber a pequena Sibeli ainda guarda as coisas que seriam da menina. Aqui a jovem mãe revive os momentos de expectativa pela chegada da filha e sofre a angústia de não saber o que aconteceu com a criança. Esperando a minha filha chegar e não consigo nem ficar dentro desse quarto. Porque eu olho para as coisas e me dá vontade de chorar e eu não posso estar sob pressão porque aí começa a doer a cabeça e a cirurgia também estava até inflamada. Aí eu procuro nem ficar aqui dentro. Teve dia que eu nem conseguia nem andar aqui dentro de casa. Você tem esperança de que vai conseguir elucidar esse caso? Você vai conseguir descobrir o que foi que aconteceu naquele dia? Assim eu espero, porque está se tornando tudo muito difícil, porque como ele mesmo disse, ele tem nome, ele tem dinheiro e como diz, eu sou pobre. Aí quer dizer, ele pode muito bem, como ele disse que não ia dar em nada. Eu tenho muito medo de, como diz, correr, correr, correr e nada ser resolvido. Dona Maria Lilde, mãe de Lana, também chora a falta da neta. Todo mundo se preparando para esperar esse bebê, para esse bebê chegar aqui. E aí a gente chega, eu não deixo minha filha dentro desse quarto, porque está aí as coisinhas da minha neta tudinho. Ela vive lá para dentro do meu quarto. Sabe, é muito difícil, muito difícil mesmo. Eu que sou mãe, agora imagino uma mãe que está se preparando para ser mãe e de repente acaba um sonho. Acontece isso que ninguém não sabe o que aconteceu. Sei, eu só quero uma resposta. A família vive um pesadelo desde o último dia 19 de abril, quando Lana deu entrada na maternidade do povo no bairro do Souza, em Belém. O desespero começou depois que a jovem foi encaminhada ao médico José Maria Negrão Guimarães, que realizou uma cesariana. Quando tudo parecia normal, Dona Maria Lilde foi chamada pelo médico e recebeu a notícia que mudaria a sua vida. Na hora que ele me mandou me chamar, a minha filha estava aberta, minha filha amarrada, desacordada. Ele disse para mim, olha mãezinha, eu mando ele chamar, a senhora que é responsável da sua filha. Tem nem um bebê dentro da sua filha. Como não tem um bebê, doutor? E as ultrassom das minhas filhas? E a médica que fez esse plenatal? Eu quero uma explicação, doutor, mas não tem, não tem. E agora o que é que eu faço? Costure a minha filha e me devolva, por favor. Segundo a mãe de Lana, o médico estava nervoso e não soube explicar o que aconteceu. Disse apenas que não existia nenhuma criança e pediu para a família esquecer o caso. Se a minha filha não estava grávida, por que o médico da Santa Casa ouviu um bebê dentro da minha filha? E o senhor insiste em dizer que não tem dano. Aí ele foi e disse para mim, se a senhora for atrás de alguém, eu vou ter que me defender. Eu vou me defender? O que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que a sua filha provocou um aborto, tá? E não é melhor a gente abafar esse caso por aqui? Vamos abafar, é melhor, sabe? A minha filha foi vítima também de um erro médico, sabe? A médica era minha amiga, eu deixei para lá. Mas, doutor, eu não posso. Como é que eu vou deixar para lá? É um inocente que está em jogo. É a vida da minha filha. E eu, eu como mãe, eu tive cinco filhos, mana. Você não imagina o que nós estamos passando, sabe? E depois, dentro da clínica, e disseram que a minha filha, era para ter cuidado com a minha filha, que ela podia roubar o bebê, minha filha estava doente. Sabe, todo mundo cercando a gente, de um lado, de outro, todo mundo que ligava, a gente tentava escutar o que era. Sabe, você fica nervosa. Eu não sabia com quem falar, sabe? Não sabia com quem correr, nunca me agindo numa situação dessa. Então, eu quero uma resposta. Ou que a minha neta estiver viva, ou morta. Sabe, se a minha filha não estava grávida, que alguém me deu uma resposta, porque eu não aguento mais. Eu já estou sem força de estar andando, sabe? Chegar nos lugares, todo mundo diz que a minha filha estava grávida. E só ele insiste em dizer que a minha filha não estava. Dona Elilde mostra os documentos, que provam que a filha estava mesmo grávida. O cartão de gestante, com todas as consultas feitas por Lana, a última ultrassonografia e até mesmo uma declaração assinada pela médica Ana Maria Oliveira, que acompanhou Lana em todo o pré-natal. Uma queixa já foi registrada na polícia. Ela passou pela Santa Casa e fez todos os exames pré-operatórios, só que a Santa Casa não dava condições. E fez os exames também de pré-natal. E a família ainda corre atrás de uma explicação. Apesar de ainda não estar recuperada da cesariana, Lana não descansa. Com dificuldades para andar, ela superou o incômodo das dores e foi até o Conselho Regional de Medicina do Pará. Recebida pela presidente do órgão, foi orientada a fazer uma denúncia contra o médico José Maria Negrão Guimarães. A denúncia tem que ser formalizada no Conselho. O Conselho funciona de 8 da manhã às 17 horas, ininterruptamente. A denúncia vem formulada, devidamente identificada. Se tiverem algum documento, pode anexar na denúncia. E a partir da entrada da denúncia, será encaminhada a corrigidoria e será feita a apuração dos fatos narrados pela denunciante.